Tem que ver a saúde da Eduarda. O que é que tem a saúde da Eduarda? Eu acho que a Eduarda precisa de uma avaliação médica mais profunda pra saber se essa perda foi natural ou se ela tem alguma tendência pra perder, pra não segurar e agora esse desmaio. Peraí, eu acho que você tá pensando de maneira muito primária. Quase todas as mulheres que eu conheço já abortaram naturalmente, assim, pelo menos uma vez na vida. Sim, mas no caso do Eduardo isso pode estar ligado à fragilidade da saúde dela. E se isso se confirma, ela pode perder mais um e outro e não conseguir engravidar outra vez. De onde é que você tirou essas conclusões? Sim, porque do ponto de vista científico, os médicos dizem exatamente o contrário. Que isso que aconteceu não tem nada a ver. A Eduarda pode engravidar novamente dentro de dois, três meses, sem problema. O César mesmo acabou de me lembrar. É muito novinho, não tem experiência. Ele é muito competente. Formou-se com louvor. É assistente de um dos melhores obstetras do Rio de Janeiro. Que é muito velho. E pra você, qual a idade de um médico pra se poder consultar com segurança? Hein, Branca? Não me diz. Doutor Moretti tem 70. O César tem o quê? 26 anos. Soma-se as duas idades, dá 96, divide-se por dois. O médico ideal pra você tem o quê? 48 anos? Que conclusão mais simplória. Mas o que é isso, Helena? Pelo amor de Deus, não precisa ficar tão ofendida. Falei com o mesmo interesse seu. Ela é mulher do meu filho. Mas é minha filha. Cada um sabe dos seus. Não há nada de errado com a saúde da Eduarda. E nem por um segundo uma suspeita dessas pode chegar até ela. Porque isso sim, pode ser prejudicial. Pode até impedir uma nova gravidez. Ou pelo menos retardar. Mais ainda? Mais ainda o quê, Branca? O que é que há com você? Será que você não pode aceitar a felicidade dele sem uma criança? Tem que cobrar esse filho a todo instante, desde que esses meninos se casaram? Na minha família, casa-se pra ter filhos. Na minha, pra ser feliz. Com filhos de preferência. Mas que haja bastante amor entre os dois, pra que eles possam ser felizes, mesmo sem filhos. Eu não acredito em casamentos duráveis sem filhos. Existem casamentos duráveis até sem amor. Eu conheço casais que adotaram crianças, por não poderem ter filhos e que são muito felizes. Não vai ser o caso da Eduarda e do Marcelo, tenho certeza. Mas se fosse, eles teriam todo o meu apoio. Eu lamentaria profundamente. Eu não quero filhos postiços. Eu não quero netos postiços. Eu quero herdeiros com meu sangue. Você tá sendo egoísta e preconceituosa, achando que o teu sangue é melhor que o seu... Não é isso não. Eu tô sendo verdadeira, Helena. Você me desculpa. Eu acho você sentimental demais. Tenho um coração muito grande. Tô falando isso pro seu bem, viu? Só que você pode vir a sofrer muito mais do que nós. E desculpa se você não aprecia a minha sinceridade. Eu acho que hoje é um dia particularmente difícil pra todos nós. Acho que estamos todos nervosos, tensos, tristes. E acho melhor não continuar essa conversa pra evitar ferimentos graves. Eu vou rindo que o Atina, inclusive, já ligou preocupada. Agora, com a vidinha de casada, você já não tem mais aquela liberdade de entrar e sair de casa a hora que você quer, não é? Vocês adoram nos proteger. Ou controlar. Ah, mãe, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Proteger e controlar. Eu é que sou incontrolável, não é? Eu reconheço. Branca, eu vou tomar a liberdade de voltar aqui hoje pra visitar minha filhota, tudo bem? Claro, a casa é sua. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau, Helena. É, eu tenho que reconhecer que o casamento fez muito bem a ela. Não foi o casamento. Foi o amor. É o amor que faz bem. Isso quer dizer, né? Quando a gente ama e é correspondido. Porque, obviamente, amar sem ser amado, eu acho que isso acaba com qualquer mulher. Querido.